Bora sim, então! Meu Deus do céu! Parece que foi sonho que vivi, mas foi realidade Às vezes me pergunto qual é o motivo de tanta saudade Você foi o prazer, foi vendaval, foi furacão em mim Deixou na minha alma uma paixão irresistível que não vai ter fim Não sei se fui amante, fui amigo, fui bandido Amor de uma noite foi paixão sem compromisso Inesquecível o seu cheiro, seu suor em mim Inesquecível o seu jeito de fazer amor Foi loucura demais, amor irracional Só não sei se me fez bem ou me fez mal Inesquecível você sussurrando em meu ouvido Inesquecível é o brilho desse seu olhar Foi amor selvagem, algo incomum Só não quero ouvir você dizendo por aí Que fui mais um Eu daria tudo pra olhar seus olhos Eu daria tudo pra ouvir sua voz Eu ouvi-me dizendo que foi só engano Que o maior engano foi fugir de nós Erros e acertos, medos e desejo Briga sem sentidos, coisas tão humanais Que agora pesam, causam tantos danos Que fere, nos machuca, faz zoer demais E aí? Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucuras Que ser o desejo Quero ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Sente Puxa no meu peito Esse coração Que ama e que não Consegue ser Perfeito E aí? Itaporã! Ao vivo! Chama, bebê!